No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo, temos informações importantes aí para falar para vocês. Galera, antes de mais nada, antes de começar uma grande novela, já vamos encerrando por aqui sobre Stoane. O Grêmio já falou que não vai negociar com o Stoane, já vamos deixar bem claro sobre isso por um motivo. O Girona já decretou que ele vai continuar no time, que a folha salarial deles já estão mais controladas, a questão financeira. Então eles não pretendem se desfazer de Stoane, que é um dos principais jogadores do Girona hoje. Então o Stoane não vai estar vindo para o Grêmio, não vai estar negociando com outro time por agora. Até porque o Grêmio também queria reduzir custos em questão de salário dele, a questão de o valor dele está muito alto para um jogador de 33 anos e que não tem o mesmo nível aí de jogadores de alto nível. Um jogador tipo o Cavani, por exemplo, que está praticamente o mesmo valor de salário. Então seria um pouco absurdo o Grêmio pagar pelo Stoane, o que iria pagar para um Cavani da vida, por exemplo. Então não teremos essa negociação aqui no time do Grêmio, beleza? Stoane, conversa encerrada e o Grêmio não se prepara então para trazer ele. Porém teremos um plano C, digamos assim, né? O Grêmio já falou que vai trazer um meia, um volante e um atacante. Um dos jogadores mais cotados aí para estar chegando no Grêmio, com informações aí de jornalistas muito conceituados, principalmente aí o Diogo Rossi da Rádio Grenal, acho que ele está fazendo parte. Ele falou ontem, cara, sobre Diego Rossi. Isso mesmo, o Grêmio já tinha entrado em contato com o jogador, já tinha iniciado aí uma negociação na época de Klaus Câmara. Então o Grêmio parece que retomou essas conversas e tem avançado aí com o Diego Rossi. Um jogador de 22 anos, uruguaio, uma jovem promessa. E aí está metendo muito gol, tanto no time atual como no time que ele estava anteriormente. Deixa eu até pegar aqui os números para vocês. Está certo que ele é um jogador caro, né? Ele jogou no Penharol, né? Começou no Penharol. 57 jogos, fez 14 gols. E no Los Angeles, de 82 jogos, fez 41 gols. Ano passado ele fez mais de 30, e esse ano já está batendo 20, 20 gols na temporada. Então ele está aumentando a sua média a cada ano. É um jogador que está sendo muito importante e tem tudo para ser um grande substituto aí da titularidade na seleção do Uruguai. Então é um jogador promessa, ele tem um valor alto no transfer market. O valor dele de mercado é 18 milhões de euros. Então esse lance de o Grêmio não estar disposto a pagar os 100%, até porque é um valor alto, é também a vontade do empresário e do jogador, né? Porque não pagando 100%, o jogador quando for revendido vai estar ainda gerando ganhos aí para o empresário, por exemplo. Então o empresário do jogador aí é o Gustavo Mendes, que é um ex-jogador, que já está tendo uma boa relação aí com o Grêmio, conversando bastante sobre essa possível vinda dele. Porém tem mais clubes aí nessa jogada. Tem o Palmeiras também e mais um clube, que a gente não tem essa informação. Mas em breve aí a gente já vai estar sabendo aí, galera. Em breve aí acho que vai ser divulgado aí quem é o outro clube que está negociando também com o jogador. Diego Rossi tem uma média muito boa, é promissor e é uruguaio. Então tem boas características aí e o Grêmio já está sondando há um tempo. É um jogador caro, com certeza, mas como a gente falou, ele não vai ser vendido de forma total, né? Vai ser uma parte. Então pode ser que sim, que ele acabe chegando aí no Grêmio para vestir aí a, de repente, a camisa 9, quem sabe, né? Diego Rossi é, então, esse plano do Grêmio no momento. Estuane, esqueçam porque ele não virá, cara. Não virá, pelo menos não agora. O Grêmio não está disposto a investir um valor alto aí num jogador que está com 34 anos. E outra informação, galera, é que surgiu uma ideia onde foi repassado, inclusive, para o jornalista César Cidade Dias, tá? E, inclusive, eu falei com ele, tá? Eu falei com o César e ele gostou muito da ideia, de fato. E ele falou que vai repassar para o Romildo Bolzano e para o Paulo Luz. Se vai ser aprovada, se vai ser colocada em pauta, é outra questão. Mas o fato é, a ideia foi muito benquista aí pelo César, que é o seguinte. A ideia, eu vou mostrar a mensagem que foi escrita com a ideia para o César, tá? Ó, o grupo é o Grêmio, que é um grupo do WhatsApp, quis levar uma ideia até a diretoria gremista. Que seria o quê? Criar um time B. Criar, de fato, um time B estilo, o que existe lá no Real Madrid Castídia, que é o time B do Real Madrid. E também existe o Barcelona B, que é o quê? Colocar os guris de transição para jogar torneios profissionais, a princípio o gauchão, mas com o objetivo de chegar na série B do Brasileirão. Ou seja, seria o Grêmio e teria um outro Grêmio, que seria um clube para colocar os jogadores mais novos, de base, que chegaram e são novos para ir se entrosando, e os melhores a gente ia colocando para o Grêmio, o principal, né? O nome do time, como sugestão, seria Grêmio Monumental, e serviria para dar uma visibilidade maior para os guris de transição, e ser um diferencial para convencer jovens jogadores a virem para Porto Alegre. Sem falar que o Grêmio já tem toda a estrutura para implementar este projeto. O Grêmio Monumental serviria para valorizar a base e dar experiência aos nossos futuros jogadores profissionais. Além de ser um projeto pioneiro no futebol nacional, se puder nos ajudar a fazer a nossa ideia chegar à diretoria, o nosso grupo será eternamente grato. Vamos, Grêmio! Então, essa é a mensagem que foi passada para o César, eu falei com ele, ele falou que gostou demais da ideia, achou bem interessante, e vai ser repassada sim para o presidente Romildo e para o vice-presidente Paulo Luz. Quero saber o que vocês acham dessa ideia. Eu simplesmente achei fantástica, até porque é uma coisa que é, como a gente já sabe, é mais conhecida e mais popular assim na Europa, como na Espanha, né? Já tem do Real Madrid e do Barcelona, o Grêmio aí acho que teria uma potência aí boa para fazer algo desse tipo. Então, seria pelo menos bom ter em pauta, né? Colocar em pauta uma notícia, uma notícia não, uma ideia como essa. Beleza? Galera, quero que vocês comentem então sobre o que vocês acharam dessa grande ideia. E se inscrevam no canal para vocês não perderem mais vídeos, cliquem no sininho de notificação para não perder as notificações dos vídeos que vão estar sendo postados. E me sigam nas redes sociais, Instagram é MarlonNTG, e lá no Twitter é NotegFood. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Falou e fui! Tchau, tchau, tchau!